E aí galera, vou gravar mais um vídeo pra vocês, como fazia dois tempos pegar de manhã cedo Tá uma semana parada a minha moto, primeiro tu abre a gasolina, dá umas batidinhas na boia pra ver se ela não tá travada, sempre com o dedo tá, nunca vai bater com uma chave que vai danificar Hoje eu tenho uma marquinha que eu bati uma vez com a chave, o Burrice, bate com o dedo Bem fraquinho, senão coisa o coletor também estraga, o coletor de ar vai rasgar e coisa, não precisa bater muito forte Aquela batidinha de leve pra destrancar a boia, e ó como vai vir gasolina quando abrir o registro Viu que desceu a gasolina? Acabou de encher a cuba, se tu não fazer isso não pega Dá umas batidinhas pra destravar, abriu a gasolina Agora vem aqui no pedal, dá uma pedalada de leve Ela tava perdendo um pouco a compressão, porque tá na hora de trocar o pistão já dessa moto Ó Viu que deixa a fogadourna Viu que deixa a fogadourna E tá na hora Freio No vídeo, eu liguei sem acelerar e sem afogador, mas de manhã bem cedo, quando ela tá bem fria, ela tava fria também, só que já era meio dia, né, e ela tava um pouco aqui no sol, daí ela pegou fácil, mas de manhã bem cedo, bem frio, aí tu puxa afogador e tu aguenta o afogador puxado, mesmo quando a moto pega, tu aguenta o afogador puxado até a aceleração dela cair, porque tu vai ver quando tu ligar ela, vai ficar um pouco acelerada, tá ligado? A aceleração dela vai aumentar um pouquinho, aí tu vai lá, puxa isso aqui até a aceleração dela diminuir, quando tu escutar que a aceleração dela diminuiu, aí tu solta aqui e começa a acelerar lá no acelerador e esquentar normal, daí tu esquenta ela no acelerador, aí pode já dar mais acelerada, um pouco mais forte, quando a aceleração dela cair, demora um pouquinho, às vezes uns dois minutinhos, por aí, tu tem que ficar ligada com o afogador puxado até a aceleração diminuir. O meu registro começou a vazar um pouquinho, agora eu vou deixar assim pra ver se ele, se ele para, ele tava muito tempo, sabe, sem abrir, aí eu abri, ele começou a vazar um pouquinho aqui na, que já deve ter meio ruim uma boraxinha que tem aqui de vedação também de, pra não vazar. Aí é isso aí, pegou fácil, viram? É, pode pegar pra vocês. Eu dei uma bola pras crianças aí, pra eles jogarem futebol aí, e a RD já é mais ruim pra pegar, tá? A RD já é mais ruim pra pegar, mas é também só truquezinho, liga a ignição ali, vira o combustível também, dá as batidinhas na cuba também, se a casa, às vezes, a boia trava, tá? É sempre bom dar uma batidinha, e é o segredo da RD, tu não precisa nem puxar o, nem usar o acelerador, é só puxar o afogador aqui, ó, tá vendo o afogador aqui, ó? Tu puxa ele. É fácil pra caramba pra pegar, só que a minha eu vou ter que virar pro lado direito, que tá estragado a pecinha ainda, ó, mas quer ver? Primeiro, acho que ela já vai pegar, ó, vai dar pra filmar, que ela tá estragada. Fogou agora. Sabe o que eu fui falar que era fácil? Fogou. Ih, vou ter que usar o acelerador. Fogou. Quando afoga, usa sempre o acelerador. Dá 3, 4 pedaladas, viu que ela afogou, acelerador na hora. Daí deixa um pouco acelerado e pedala, aí ela desafoga, porque entra mais ar. Viu, ó, ela afogou, desafoguei, ela fácil. Viu que ela afogou, acelera um pouquinho e pedala também. Mas há o segredo de manhã, quando ela tá bem fria, toda a RD, puxa o afogador ali, não precisa nem coisar. Agora é que ela afogou. Não sei que deu, foi a primeira vez que ela afogou, assim. Normalmente, se não liga no afogador, ela nem pega. Se vai no acelerador, assim, ela nem pega. Hoje ela afogou e tive que acelerar um pouquinho, pô. E nunca acelera ela parada fria, tá? Deixa ela esquentar mais. Depois acelera a moto. Deixar essa máquina esquentar pra depois acelerar ela de verdade. Ponta gíria funcionando. A toalha fumaciana. É isso aí. Registrão de gasosa. Esse registro é top, tá? Aqui a lenta dela, o parafuso da lenta. E dá pra ver ali, ó. O IES trabalhando. Tá todo o IES trabalhando aí, galera. Deixa eu ver. Que legal é esse aqui. Não sei se vai dar pra ver na filmagem, ó. Ali trabalha um pouco de ar e combustível. Aqui vem do coletor de ar. Aqui trabalha um pouco de ar e combustível. Aqui dentro desse caninho que vai pra cima no reservatório. Aí que ajuda as palhetas a não quebrar, ó. Tem pessoal que tira pra corrida e eles tiram isso aqui. Eles botam uma vela aqui, ó. Nesse lugar do IES aqui. O IES é uma... É tipo um... Um negocinho fôlego a mais pra RD. É um fôlegozinha a mais. Vai um pouco de ar e combustível aqui pra dentro. E depois quando solta a mão ele volta. Aí não deixa quebrar tanto as palhetas dela. Não força as palhetas, no caso. Não força as palhetas... Aqui dentro vai uma palhetinha de fibra ou de aço, acho a outra. A de aço é mais perigosa. Que se quebrar alguma coisa vai pra dentro do motor e estraga o pistão. É difícil não estragar o pistão, não arranhar, não dar alguma coisa. E o de fibra já engole e não acontece nada. Não dá nada de fibra. Se vai pra dentro do motor. E tem o de carbono também. De carbono eles usam pra corrida. E tem a V-Force também, né? A V-Force é mais top, né? Só que é uma fortuna, né? As normalzinhas de fibra, de... De aço, de carbono. Que tá vazando. A minha suspensão tá vazando bem feio. Tem que arrumar. Vai tudo pro disco. O disco tá preto, não é o carvão já. Tem que arrumar a suspensão dela. Botar retentor novo. É ruim, cara. Brinca de empinar e coisa. Ela é muito antiga e ela vai estragando. É isso aí. Eu tenho que ver se não vai dar problema aquele registro aqui. Tá com 135 horas já a minha moto.